Ah! Alguém me ajude! Eu vou cair daqui de cima! Eu não vou te dar 200ml do meu silicone novo, sua bandida! Eu te odeio! Anda logo, perua! Eu quero 200ml do seu silicone agora! Não! Eu não vou passar nada! Eu não vou passar nada! Eu sou blogueirinha, eu boto lente nos dentes e eu tenho que ter peitão! O problema é seu, blogueirinha! Eu quero também! E o meu docinho não me deu dinheiro pra fazer a cirurgia, então vou roubar o seu! Ei, ei, ei! Meninas, parem com isso! Deixem de ser fúteis! Nada vai mudar! Para de fazer isso, Arlequina! Deixa a menina em paz! Bem, vem que não tenho minha aranha! Eu quero muito o silicone dela! Ah! Por favor, docinho! Ajuda eu a pegar o silicone dela, senão eu vou atirar em você! Eu vou te derrubar lá embaixo, sua bandida! Nunca! O meu é sagrado! Você não vai pegar nada de mim, sua lacraia! Mas o que que é isso? Ela simplesmente pulou! Mas que doideira é essa, Arlequina? O que que tá acontecendo? Me desculpe, Arana! Toma essa! Eu vou te pegar, sua bandida! Puta aqui! Agora, Chico! Você nunca vai me pegar, sua Arlequina! Eu te odeio! Eu vou te pegar! Ela adianta fugir, eu vou te pegar! Ai, meu Deus do céu! Como eu vou me esconder dela? Ai, meu pai! Meu Deus do céu! Eu não acredito que essas meninas ficaram malucas por causa de uma bobeira dessas! Elas devem ter pulado aqui! Ai, tá bom! Ai, caramba, mano! Eu vou te derrotar! Eu vou ter que encontrar elas em algum lugar aqui! Ei, meninas! Aonde vocês foram? Arlequina! Ela tá aqui, ó! Arlequina, para com isso, Arlequina! Eu não sei onde é que ela tá! Essa lá... Calma, Arlequina! Calma! Minha aranha, eu já decidi! Eu quero meu silicone! Eu vou matar ela! Deixa de ser maluca, Arlequina! Onde é que tá? Mulher Hulk! Eu quero meu silicone! Não, mulher Hulk! Fica tranquila! Você não pode ficar agredindo uma outra aí! Vocês vão acabar morrendo! Bem feito, sua danada! Meu Deus! Que horror! A Arlequina matou a mulher Hulk! Caramba! Que doideira aconteceu aqui, meninas! Ela mereceu isso! Por uma causa tão ridícula... Não, meu carro! Ai, 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 ai! Bem feito, Arlequina! Agora eu vou fugir daqui, seu trouxa! Nossa! Ei, Arlequina! Volta aqui! Eu vou ter que te prender! Não vou te prender nada, seu safado! Eu vou correr daqui! Eu tenho que fugir do Homem-Aranha! Antes que ele me coloque numa prisão! Ai, droga! Droga, 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 droga! Sai da minha frente, mano! Ai, caraca, cadê? Aquela Arlequina! Ai, peraí! Eu tenho que socorrer a mulher Hulk! Eu tenho que tentar chamar alguns médicos ou levar... Eu acho que eu vou levá-la pro hospital pra tentar salvar a vida dela! Beleza, ela já tá aqui em cima! Agora eu vou ter que ir correndo muito rápido até o hospital! Pra ver se eu consigo fazer os primeiros socorros pra salvar ela! Caraca, cara! Pra que que essas mulheres vão botar silicone? Vamos, mulher Hulk! Vamos, mulher Hulk! Ai, minha Arlequina! Meu Deus! Arlequina tá atrás da gente! Não! Não, não, não! Não! Ah! Eu vou tentar socorrer ela, Arlequina! Ai! Não, não! Ah! Sai daqui! Bateu! Sua infeliz! Uhul! Ai, eu bati também! Ai, caraca! Droga, droga! Caraca, o que que tá acontecendo? Ela tá vindo com tudo atrás de mim! Sai daqui, sua bração! Ai, caraca! Eu vou ter que ir pela minha aranha, seu otário! Corre, corre! Corre, minha aranha! Ai, que cacinha! Sai daqui! Eu quero meu cilipone pra ficar igual a artista brasileira! Eu vou tentar socorrer ela! Ai, caraca! Vamos vir aqui um pouquinho! Volta aqui! Vamos ficar, vamos ficar! Sai da frente! Ai, que isso! Algum médico aqui! Algum médico! Nenhum médico vai pra vana, minha aranha! Quer saber, Arlequina? Eu já tô perdendo a paciência com você! Sai desse carro! Toma! Maluca! Sai do carro! Eu ainda quero meu cilipone! Toma! Meu Deus, você tá ficando muito louca! Você tá ficando fissurada por isso! Você não pode brigar com a mulher Hulk mais, entendeu? Ela já tá desmaiada! Toma! Só falta isso, Arlequina! Eu deixar uma vilã como você vencer a luta! Ai, senhor, por favor! Chama um médico! Olha só, cara! É proibido estacionar aqui! É melhor tirar! Toma tu também, então, ô corno! Ai, caramba! Eu preciso de um médico pra tentar curar ela! Então, doutores! É... Essas duas meninas brigaram! Porque ela queria o silicone um do outro! E aí, acabou que deu nisso! As duas estão desacordadas e eu queria saber se tem como vocês salvarem elas! Olha só, garoto! Essa daqui até que dá pra consertar! Ela só machucou um pouco do fêmur, da canela... Mas... Ela ainda tá viva, respirando... E bem, eu só preciso fazer uma pequena operação aqui... E aqui... Ok! Tá bom, médico! É só deixar ela agora de repouso que ela vai melhorar! Mas e essa daí? Ela tá com o pulso firme! Garoto, essa daqui... Eu tenho mais notícias! Parece que realmente não vai ter jeito! Ela morreu! Não! Eu te amava, mulher! Ela era minha namorada! Não! É sério, doutor! Pior que é sério! E ela não morreu pela briga! Ela morreu porque o silicone infeccionou! Não acredito! Ai, que porcaria! Quer saber? É melhor agora eu ir pra minha casa porque eu já perdi completamente a paciência! Mas pelo menos eu consegui salvar a vida da Arlequina, que é uma vilã! Aff! Eu tinha que ter salvado a mulher Hulk, que é uma super heroína! Meu pudinzinho! Meu pudinzinho! Meu pudinzinho! Meu pudinzinho! Sai daqui, trabalhador! Sai daqui, médico Hulk! Meu Deus! Você está bem, meu amorzinho do meu coração! Você está bem! Ai! Homem-Aranha, você matou a minha mulher! Toma! Ai, que isso, Coringa! Eu não matei a mulher de ninguém, não, seu miserável bandido! Eu salvei ela! Pelo contrário! Mas, quer saber? Eu vou pegar esse carro dela e eu vou embora porque eu cansei, tá ligado? Eu já estou cansado de tentar ser bom para as pessoas e as pessoas pisarem em mim! Basta um dia para enlouquecer! Um dia! Ai, caraca! Eu estou viva! Eu não acredito que eu consegui viver depois disso tudo! Ai, caraca! Peraí, quem que está ali? É aquela filha da mãe da Arlequina que quase me matou? Oi, casal! Vocês parecem um casal muito feliz agora, não é verdade, Arlequina? Pena que a sua felicidade vai ficar de ralo, sua perua! Toma! Yes! Isso foi pra eles aprenderem a não mexer com uma siliconada! Deus abençoe, pessoal! Respeite seus pais e tome cuidado com suas atitudes!